Olha, estamos aqui no maior centro de compra da cidade, o Armazém Paraíba, que está aniversariando. São 61 anos e queremos convidar você para participar desta grande festa. Queremos dizer para você que, olha só, nós estamos aqui num show de ofertas do Paraíba. Começou ontem, dia 25, ainda faltam dois dias, 26 e 27. Muitas ofertas no setor de moda, confecções, calçado, muita coisa boa com preço baixo de verdade. E, olha, você não pode perder esta grande oportunidade de comprar barato de verdade. Olha só, temos aqui no setor de calçados, sandália feminina a partir de R$ 29,00. Temos tênis a partir de R$ 85,00, sapato social a partir de R$ 85,00. No setor de confecções, olha só, temos camisa e malha a partir de R$ 29,00, calça jeans adulta a partir de R$ 69,00, blusa adulta a partir de R$ 16,00, temos também vestido adulto a partir de R$ 29,00. Muita coisa com preço baixo, você conectado com a moda e economizando, ok? Queremos dizer também o seguinte, que, olha, a cada R$ 60,00 em compra, você ganha cupom para participar do sorteio de milhares de prêmios. No dia 3 de agosto, vai acontecer mais um sorteio, vai ser sorteado mais 10 prêmios, super valioso. E para você participar é assim, comprando a cada R$ 60,00, ganha cupom, desbloqueando o cartão paraíba, ganha cupom, pagamento de prestações, vai ganhar cupom e participar do sorteio. Já pensou você sendo contemplado com o refrigerador, com o fogão, com a guarda-roupa? Tem muita gente aqui da cidade de Presidente Dutra que está sendo contemplado, sendo ganhador dos prêmios do sorteio do Paraíba. E você, com certeza, pode ser um dos ganhadores. Então, venha para a nossa loja, no Armazém Paraíba você vai encontrar a oferta, preço baixo de verdade e, é claro, facilidade. No setor de moda, nós dividimos em até 10 vezes, sem juros, o valor da oferta, o valor da promoção, sem acréscimo. No setor de móveis e elétricos, também você vai encontrar muito preço baixo e com facilidade nos pagamentos. Temos o setor de tecnologia, as melhores marcas de celular, o melhor da tecnologia. Então, não perca mais tempo, corra para a nossa loja, aniversário Paraíba, conte com a gente.